Oi gente, aqui é a Ajuda Dance Crochê e hoje nós vamos crochetar juntas essa linda bolsa de crochê de luxo feita com fio náutico poliéster. Vai ser um passo a passo super fácil de seguir. Essa daqui é a bolsa Emily. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Ela ficou com 22 cm de comprimento e 15 cm de altura. Eu utilizei aproximadamente 165 metros do fio antúlio 4 mm, agulha 4 mm, fecho tic-tac grande, argolas articuladas e alças de corrente. Todos os links você encontra na descrição. Vamos começar com uma laçada inicial, subir aqui 25 correntinhas. Fez as minhas 25 correntinhas, o meu cordão ficou com 18,5 cm. Vamos trabalhar a primeira carreira inteira aqui atrás, nesses gominhos que se formam atrás de cada correntinha. A gente pula o primeiro e vem no segundo. E eu vou fazer ponto baixo. Até o final, são 24 pontos baixos. Completei a primeira carreira com 24 pontos baixos. Correntinha pra virar o trabalho. Segunda carreira serão 24 pontos ainda, mas a gente vai trabalhar, ó, só na laçada de trás. Vem por cima, pelo meio, pra pegar só a laçada de trás do ponto. 24 pontos baixos até o final. Completei a segunda carreira. Faz uma correntinha pra virar. E a partir da terceira carreira, vamos começar os nossos pontos baixos reforçados. São aqueles pontos que aqui em cima, eu trabalho na laçada de trás. Deito a minha peça pra pegar a laçada de baixo, que fica na mesma direção. Aqui em cima, eu venho na laçada de trás. E depois, eu deito pra pegar a laçada de baixo. Toda a laçadinha aqui em cima, tem uma embaixo que fica na mesma direção. Tudo bem? Laçadinha de trás. Deita pra pegar a primeira laçadinha de baixo. E então, fazer um ponto baixo. Laçada de trás. E a laçada de baixo. Na mesma direção. De novo, 24 pontos. O último ponto, o 24. Correntinha, pode virar. De novo, recomeça. Laçada de trás. E a laçada de baixo. Pra fazer pontos baixos. Aqui, o trabalho vai ser esse. E em todas as nossas carreiras, nós vamos ter 24 pontos. Não esquece de fazer uma correntinha pra virar. E essa correntinha, a gente sempre pula quando inicia a carreira seguinte. Eu vou subir aqui, um total de 80 carreiras. Subi as minhas 80 carreiras. E aqui, eu estou com 42 cm. Por 19,5 cm. Agora, nós vamos fazer um contorno ao redor da nossa peça. Então, depois da última carreira, faz uma correntinha pra virar. E já vamos começar aqui o nosso contorno. A diferença é que agora, ao invés de trabalhar assim, como a gente trabalhou esse tempo todo. Aqui em cima, a gente vai pegar as duas laçadas do ponto normalmente. E também vamos pegar a de baixo. Pra poder fechar esse relevo aqui. Eu venho no primeiro ponto, aqui em cima, normal. Pegando as duas laçadinhas do ponto, e pega também a laçadinha de baixo. Vou fazer um ponto baixo. E a partir do segundo ponto, nós vamos fazer uma sequenciazinha de um ponto baixíssimo e um meio ponto alto. Então, eu venho no ponto seguinte. E faço um ponto baixíssimo. No terceiro ponto da carreira, que é o ponto do lado, eu vou fazer um meio ponto alto. E vou repetir. Um ponto baixíssimo. E depois, um meio ponto alto. Até o final. Vamos repetir essa mini sequência 11 vezes. Fiz aqui 11 vezes ponto baixíssimo e depois meio ponto alto. Vai sobrar só um ponto na carreira. Nesse pontinho, igual no primeiro, eu vou fazer um ponto baixo. E esse ponto é o ponto da quina, a gente está contornando. Então, a gente vai começar a vir pra cá agora. Todas as quinas serão assim, com pontos baixos. Ok? Então, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha folgadinha, e outro ponto baixo no mesmo lugar. No mesmo lugar, outro ponto agora na direção nova. A direção era essa, agora a direção é essa. Então, o meu ponto é pra cá. Uma curvinha aqui. Vamos trabalhar essa mesma sequência de ponto baixíssimo e meio ponto alto aqui agora. Aqui, nós temos 80 carreiras, certo? Precisamos fazer um ponto por carreira. Esses pontos serão um padrãozinho, porque é tudo termina da mesma forma. Eu vou te mostrar. Vem acompanhando essa fileira aqui, ó. Que tem essas laçadinhas aqui, esses gominhos aqui. Acompanhando aqui no final, a gente chega igual, né? Aqui no final é igual, ó. É o gominho e tem duas perninhas saindo dele, certo? Que saem dessa laçadinha. Eu vou pegar a perninha que tá mais pra fora, que é essa aqui. Do ladinho dela, tem uma outra laçadinha, bem aqui, ó. Pequenininha. Esse será o outro lugar que eu vou fazer ponto. Se a gente observar aqui, é nesse vão, né? É nessa divisão aqui, basicamente, entre esses pontos e esses aqui. Chega aqui em cima, tem essa perninha aqui. E ela tá bem do lado dessa laçadinha pra fora. Bem do lado. Aqui no primeiro, a gente já fez um ponto. Então, esse ponto que eu fiz, esse ponto baixo, ele vai equivaler a como se fosse o ponto dessa laçadinha aqui. Pra fora dessa laçadinha que fica pra fora, que é igual a essa, essa, tá? Esse vai ser o meu primeiro. O segundo vem normal na do ladinho. E aí, depois, começa nessa ordem que eu mostrei. Primeiro nessa perninha que tá bem pra fora, depois na que tá do lado. E aí, segue. Ponto baixíssimo e depois um meio ponto alto. Então, ó, na perninha que é pra fora, nela é o meio ponto alto. E na pequenininha do lado, é o ponto baixíssimo. Vamos seguindo assim até lá o final. Vamos repetir essa sequência 39 vezes. Completei aqui a minha sequência 39 vezes. Vai sobrar um pontinho aqui no final, na direção dessa primeira carreira. A gente vai fazer um ponto baixo e a gente vai pegar bem aqui já, ó. No primeiro ponto desse lado. Só que trabalhando ainda nessa direção aqui. Faz um ponto baixo. Uma correntinha. Vira. E no mesmo lugar, eu vou fazer outro. Agora, nessa direção de cá. A gente pode vir arrematando já esse fio, tá? De novo, vamos fazer a nossa sequência de um ponto baixíssimo e um meio ponto alto. Aqui, a gente trabalha normal. Assim. Vamos repetir a sequência igual lá do outro lado, 11 vezes. Fiz aqui a minha sequência 11 vezes. A sequência são dois pontos, dá 22, certo? 23 com o primeiro ponto baixo aqui da quina. E a outra quina agora é o outro ponto baixo, completando 24. Fez o ponto baixo, faz a correntinha no mesmo lugar. Agora, nessa direção, eu faço outro ponto baixo. Representando a primeira carreira. Aqui, igual foi aqui, a gente vai repetir a sequência 39 vezes. Repara que aqui desse lado, a gente também tem um gominho e sai uma perninha dele, tá vendo? Aqui, ó. Só que se você levantar, você vê que tem outra. Ó. São duas que saem do gominho. Eu vou na que tá mais pra lá. Essa daqui. E aí, do lado dela, depois do gominho, tem outra pequenininha. Essa é a outra que eu vou. Saem duas do gominho, eu vou na de lá. E do ladinho, depois do gominho, eu vou nessa pequenininha aqui. Vamos repetir a sequência 39 vezes. O primeiro ponto, a gente já fez. O segundo, ele vai ser aqui, ó. As duas que saem do gominho, eu vou na de trás. E depois, na pequenininha, que tá logo depois do gominho. Primeiro, é o ponto baixíssimo. Depois, é o meio ponto alto. Fiz 39 vezes a sequência. Falta só o ponto baixo pra encerrar. É no mesmo lugar do primeiro ponto baixo que a gente fez aqui, ó. Primeiro ponto tá aqui. Eu entro no mesmo lugar. Faço um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer só mais uma carreirinha aqui de ponto baixo pra encerrar, tá? Então, depois do último ponto desse lado, que foi no mesmo lugar do primeiro desse lado, você faz uma correntinha. E aqui, vamos trabalhar pontos baixos. E esse ponto baixo vai ser só na laçadinha da frente. Então, aqui tá o ponto. Eu venho só na laçadinha da frente. Assim. Tudo bem? São 24 pontos baixos. Completei os 24. Podemos cortar o fio. Puxa tudo. A gente vai arrematar em cima do próximo ponto, que é a correntinha. Foi a correntinha que a gente fez na esquina daquele contorno. Então, eu vou pular e venho aqui, ó. E volto. Pra dentro do último ponto. Traz o fio aqui pra trás mesmo, porque esse aqui é o verso. E pronto. Encerramos. Vai ficar essa parte desse jeitinho aqui, ó. Com uma carreirinha a mais. Por quê? Porque é aqui que a gente vai colocar o nosso fecho, tá? Pra não prender o fecho aqui, ó. Só nessa carreira. A gente fez mais uma. Pra facilitar a colocação do nosso fecho. E agora, eu vou te passar a medida que tá a peça. Estou no total com 45 centímetros. Por 21,5. Eu vim aqui te dar um recado pra te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis a bolsas por R$14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart. O acesso é vitalício e o suporte é comigo durante seis meses. O link pra você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora, bora pra... Vamos fazer a nossa lateral. Laçada inicial, nove correntinhas. A primeira carreira será trabalhada aqui atrás, nesses gominhos que se formam atrás do cordão. Pulo, o primeiro vem no segundo. Eu vou colocar um ponto baixo. E vou repetir por três vezes aquela nossa sequência. De um ponto baixíssimo. E depois, um meio ponto alto. Três vezes. Vai sobrar só um ponto. Eu coloco um ponto baixo. No total, oito pontos. Correntinha. Vira o trabalho e repete. Primeiro, um ponto baixo. Depois, eu faço a minha sequência de um ponto baixíssimo e um meio ponto alto por três vezes. Fiz um. Fiz dois. E fiz três. No último ponto da carreira, um ponto baixo. Correntinha. Vira. E repete, tudo bem? Eu vou trabalhar desse mesmo jeitinho. Seguindo as carreiras da mesma forma, até a minha décima primeira carreira. Completei as onze carreiras. Pode cortar o fio e puxar tudo. E eu vou arrematar esses dois fiozinhos aqui mesmo, pra este lado, que é o verso. A frente vai ser essa daqui. Terminei de arrematar e precisamos ter duas partes iguais. Com as nossas laterais prontas, vamos marcar a nossa peça. O corpo da nossa peça, pra ficar mais fácil na hora de prender a lateral. A primeira coisa é identificar a parte da frente da bolsa. A parte da frente é essa que tem essa última carreira que a gente fez aqui, ó. Esse lado não tem. A bolsa vai fechar assim. Identificou esse lado, coloca o marcador na correntinha. Na correntinha. A gente fez ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Coloca o marcador na correntinha. Se você vier contando do ponto do lado, você tem que contar vinte e quatro, tá? Aqui tá a correntinha, no ponto do lado vem contando vinte e quatro. O outro ponto do lado é a outra correntinha, ok? Agora, a partir desse marcador, eu vou contar vinte e nove pontos. Esse aqui é o primeiro, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, 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 nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. No vinte e nove marcador. A mesma coisa desse lado. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o vinte e nove. E aqui começa a nossa lateral. Nossa bolsa vai fechar assim. A nossa lateral vai entrar aqui. Desse marcador até esse, eu tenho vinte pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, sete, dezenove e vinte. É essa parte aqui. Aqui, no ponto do lado do marcador. No ponto do lado do marcador. Até o ponto antes desse marcador. Eu tenho treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Marcador desse marcador até esse, mais vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezenove, vinte. Do outro lado, a mesma coisa. Vinte entre esses marcadores, treze, e vinte de um marcador até o outro. Tudo bem? Agora que tá tudo marcado, vai ficar mais fácil pra prender a lateral. Então, a lateral identifica a frente dela. Essa é a frente. Olha aqui o verso. A frente é essa aqui. E aqui você vai observar que nós fizemos onze carreiras de lateral, né? E aqui eu marquei vinte pontos. Por que que eu marquei vinte pontos aqui e aqui eu só tenho onze carreiras? Porque os nossos pontos, que nós... Esse ponto que a gente fez aqui, que foi essa combinação de baixíssimo com meio ponto alto, ele fica bem justinho. Repara como os pontos ficam bem, ó. Eles ficam até meio inclinados, tá vendo? Eles não ficam retos. Então, o que que a gente vai fazer? O ponto que era o baixíssimo... Aonde foi o baixíssimo, a gente vai pular. Que é esse bem apertadinho aqui, ó. A gente não vai fazer aqui. A gente vai basicamente trabalhar no meio ponto alto. Que é esse ponto maior. Ok? Vou entrar no ponto antes de onde tá o marcador. Vou laçar o fio. Vou entrar no ponto do marcador, trabalhando com as duas laçadas do ponto. E aqui na lateral, nós temos onze carreiras. É um ponto por carreira, ok? Faremos pontos. Primeiro, nessas laçadas que são bem pra fora, ó. Repara que tem esse gominho e essa laçada bem evidente aqui, ó. Ó, a primeira aqui é um pouquinho diferente, mas também é evidente, ó. Pra fora, né? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E o outro lugar de ponto vai ser entre elas. Tirando a primeira, que tá bem próximo, a primeira da segunda. Aqui tem, ó. Entre esse e esse, já tem um espaço bem maior. A gente vai pegar um pontinho aqui atrás, ó. Se você levantar, você vê ela aqui, ó. Então, um, dois, três, quatro e cinco, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, onze. Tudo bem? Entro na primeira. Aqui embaixo eu laço o fio, trago. E faço um ponto baixíssimo. Tirar já o marcador do primeiro ponto que eu já fiz. Segundo ponto. Segundo ponto é do lado, que é o meio ponto alto. Aqui é essa laçadinha aqui pra fora, ó. Entrei, lacei, ponto baixíssimo. Terceiro ponto aqui, ó. Eu pulo esse, que é o seguinte, é o ponto baixíssimo, e venho no meio ponto alto. Aqui é aquela laçadinha pra trás. Quarto ponto aqui, pulo o pequenininho baixíssimo e venho no meio ponto alto. Quinto ponto aqui, pulo o pequenininho baixíssimo e venho no meio ponto alto. Sexto ponto, pulo o pequenininho baixíssimo e venho no meio ponto alto. Sétimo ponto, pulo o pequenininho baixíssimo e venho no meio ponto alto. Ponto baixíssimo folgado, tá? Oitavo ponto. Nono, sempre pulando o pequenininho. Décimo, pulando o pequenininho. E o décimo primeiro é onde tá o marcador, pulando o pequenininho. Vou tirar o marcador. E aqui é o último. Onze pontos. Se você quiser, coloca o marcador aqui pra depois você conferir a quantidade de pontos. Agora é aqui. Aqui, eu tenho oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui eu tenho treze. Só que desses treze, a gente vai contar só os meios pontos altos. Eu tenho, então, um, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis aqui. E aqui eu continuo com os oito, né? São oito pontos aqui. A gente vai precisar adaptar dois. O primeiro, que é o ponto baixíssimo. E o último, aqui no corpo. O primeiro é o ponto baixíssimo. E o último, que também é um ponto baixíssimo, aqui apertadinho. Eu vou fazer. Que aí eu vou ficar com aqueles seis meios pontos altos e mais esses dois, dando oito. Igual a quantidade de pontos que eu tenho aqui. Ok? Então, eu já venho no primeirinho aqui, ó. Colado no que eu acabei de fazer, né? Um. O segundo é o meio ponto alto. Pulo pequenininho, eu vou no meio ponto alto. É o terceiro. Pulo pequenininho, eu vou no meio ponto alto. É o quarto. Pulo pequenininho, eu vou no meio ponto alto. É o quinto. Pulo pequenininho, eu vou no meio ponto alto. É o sexto. Pulo pequenininho, eu vou no meio ponto alto. O segundo ponto alto é o sétimo. E o oitavo, que é o pequenininho, eu não vou pular, é o último ponto. Finalizando com oito pontos baixíssimos. E agora, eu cheguei no marcador, ó. Vou voltar aqui. Da mesma forma que foi do outro lado. Com onze pontos. Vamos olhar quantos meios pontos altos nós temos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez meios pontos altos. E o primeiro ponto, ou o último, né? Vai ser esse aqui, bem do ladinho. Que é o ponto baixíssimo. Ok? Aqui, na lateral, os pontos serão feitos, os onze pontos. Primeiro, observa essas laçadas pra fora. Um, dois, três, quatro, cinco, e o último aqui, ó, seis. E entre elas, tem essas maiores. A gente pega a de trás, ó. Sempre a de trás. Sete, oito, nove, dez, e onze. Vou tirar o marcador. Aqui é o primeiro ponto. Vou colocar só pra contagem ficar mais fácil. O pequenininho é o ponto baixíssimo e eu pulo, venho no outro. E aí E assim ficou pronto. Pulo pequenininho, vou no outro, é o décimo. E o último, que é o décimo primeiro, é onde está o marcador, que é do lado. A gente não pulou pra fazer esse último. E entro aqui no último ponto. Pra fazer o último baixíssimo. Finalizando a lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Posso cortar o fio e puxar tudo. A gente vai arrematar em cima desse. Então, eu venho no seguinte. E volto. Esse fiozinho aqui, depois a gente arremata, tá? Tem esses dois, né? Pra arrematar. Vamos, antes, colocar a outra lateral. Do mesmo jeitinho, tá? Começa aqui desse lado. Entro no ponto antes, pra trazer o fio. Vou tirar o marcador. Entro no primeiro aqui. Entro no primeiro aqui. É o mesmo lugar de pontos, a gente já viu. Tudo bem? E aqui é o mesmo esquema. Repara que eu pulei e fui no ponto seguinte. Eu sempre vou pular esse pequenininho e vou no outro. Igualzinho nós fizemos do outro lado. Aqui são onze pontos baixíssimos. O onze é onde está o marcador, que é bem do lado, a gente não pula. Então, vamos lá. Igualzinho do outro lado, tá? Tô passando bem mais rápido por conta disso. Terminei de fazer a junção. Agora, eu posso cortar o fio, puxar tudo. Vamos arrematar em cima do ponto seguinte. Que seria esse, ó. Então, eu venho aqui e volto. Eu vou arrematar esses quatro fios, tirar os marcadores e já retorno. A nossa bolsa vai fechar desse jeitinho aqui. A lateral, ela vai entrar um pouquinho, ó. E vou colocar o fecho centralizando ele direitinho. Esse fecho é de garra. Então, com a ajuda de uma tesourinha, eu vou passando essa última carreirinha pra dentro do fecho. E aperto bastante depois com os alicates. Agora, eu coloco a outra parte do fecho. E pronto. A nossa bolsa está quase pronta. Vamos fazer a nossa alça. Laçada inicial. Sete correntinhas. Entro na primeira correntinha que eu fiz. Laço o fio e trago fazendo um ponto baixíssimo. E agora, começo o meu trabalho em espiral, sempre trabalhando no ponto do lado. Então, meu fio tá passando aqui, ó. Eu venho no ponto do lado. Pra fazer ponto baixíssimo. Tá saindo aqui, venho no do lado. Pra fazer ponto baixíssimo. E aqui, é apenas isso. A gente vai trabalhando em espiral. Naturalmente, a minha peça vai girando aqui na minha mão, né? Eu vou fazer o tamanho de alça que eu quero. Como vai ser uma alça de mão, ela não vai ser muito grande. Cheguei aqui com 21 cm. Aqui, eu só vou cortar o fio pra arrematar, ok? Depois de arrematar, eu vou prender na minha bolsa com a ajuda de argolas articuladas. E vou colocar também essas alças de corrente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Você me ajuda bastante dessa forma. Compartilha com todas as suas amigas crocheteiras. E se inscreve no canal. Porque assim, você não perde nenhum próximo vídeo. A gente se vê em breve, tudo bem? Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto